O Pavilhão da Agricultura Familiar é sempre um dos maiores atrativos da feira. Um lugar para conhecer os deliciosos produtos da agricultura familiar produzidos pelas famílias do meio rural. Depois do formato drive-thru realizado na edição do ano passado, esse ano o pavilhão voltou ao seu formato tradicional. Confira! E o público pôde voltar a percorrer os corredores do Pavilhão da Agricultura Familiar. O Pavilhão da Agricultura Familiar retomou a comercialização presencial neste ano. Vamos conversar com o Júnior Lopes para saber como é que foi essa retomada. Júnior, como é que está sendo essa retomada da comercialização presencial? A expectativa é muito boa, um ano difícil. Como você disse, a retomada do Pavilhão da Agricultura Familiar na Expo Inter. Depois de um ano sem a edição presencial, novamente, a gente está aqui com vários expositores expondo excelentes produtos. Esse ano, especialmente, atendendo as condições impostas pelos protocolos de saúde da pandemia. Então, nós temos aqui no pavilhão desde ações pré-feira, contuações durante a feira. Na pré-feira, nós tivemos o cuidado e o planejamento, junto com a Secretaria de Saúde, no espaçamento dos estandes. Então, vocês podem observar, tem um metro e meio de distância entre um estande e outro, para ter o distanciamento dos expositores e, automaticamente, das pessoas que vão estar consumindo. Tivemos também a preocupação da testagem dos expositores. Todos apresentaram o exame negativo para a Covid, com 72 horas de antecedência, para ter acesso ao pavilhão. Aqui no pavilhão, nós temos os monitores de Covid, que são pessoas treinadas, para orientar os consumidores a não ficar sem a máscara, não consumir produtos fora da praça de alimentação. Então, também não está sendo ofertado degustações nos estandes. As bebidas também deverão ser consumidas nos espaços indicados. Temos também as catracas eletrônicas, esse ano, para controlar a lotação do pavilhão. Então, tem um número específico, em torno de mil visitantes por dia. Chegando nesse número, as catracas, elas travam e só liberam na medida que vai saindo as pessoas. Quantos expositores estão hoje aqui no pavilhão? Nós temos 228 expositores, distribuídos em 210 estandes, aqui dentro do pavilhão da Agricultura Familiar. Esses 228 expositores, a gente tem expositores do Rio Grande do Sul, que envolvem 126 municípios. Temos expositores do Amapá, Rio de Janeiro, Minas Gerais, também aqui expondo produtos que não são tradicionais aqui no Rio Grande do Sul. Desses expositores, a gente tem, então, 77% de expositores que são agroindústria, 15% que são artesanato rural e 6% que são plantas e flores. Júnior, o que representa essa comercialização direta com o público para as agroindústrias familiares? Acho que é importante enfatizar que todas as agroindústrias aqui do pavilhão, que são essas, 77%, elas são assistidas pela Emater, fazem parte de uma política pública, que é o Programa Estadual de Agroindústria Familiar. Hoje, nós temos quase 4 mil agroindústrias cadastradas e dessas, 1.550 inclusas, então, que são legalizadas e aptas a comercializarem os seus produtos, não só na Expo Inter, mas nos mercados locais, nas feiras que acontecem nos municípios. O Programa Estadual de Agroindústria Familiar, ele oferta uma série de benefícios para os agricultores, basicamente, auxílio nos projetos de crédito, projetos para legalização sanitária e ambiental. Temos também os benefícios de acesso à comercialização, exemplo aqui da Expo Inter. Sabores do Rancho é uma agroindústria de instância velha que já está há 9 anos comercializando na Expo Inter. A Rafaela, que é a produtora de laticínios, ela vai nos falar um pouquinho como é que está essa retomada, Rafaela, da comercialização direta numa feira. Para nós, produtores, isso foi uma iniciativa muito boa, né? Estávamos esperando, porque acredito, como eu, demais passaram por dificuldades devido à pandemia. A gente está seguindo todos os protocolos, então acredito que o nosso consumidor também está satisfeito, né? Em poder prestigiar a Expo Inter, rever todos os produtos maravilhosos que as agroindustrias vêm oferecer, né? E a gente vai fazer o nosso papel, né? Conforme os protocolos exigidos. E levar o que tem de mais gostoso que a gente produz para todos os nossos consumidores. Como é que tu enfrentou a pandemia, Rafaela? A gente está numa região privilegiada, né? Então eu consegui, como é que na região metropolitana, a gente conseguiu colocar os nossos produtos, levar diretamente para os nossos consumidores na venda domicílio. Então isso foi o que realmente conseguiu sobreviver a nossa agroindústria.